E agora vamos falar sobre o mercado financeiro, atualizar você com os indicadores econômicos desta segunda-feira. Vamos aqui para o telão. Os indicadores econômicos hoje, o dólar comercial está custando R$ 5,07, o dólar de turismo está custando hoje R$ 5,26, o euro comercial está custando hoje R$ 6,14, o euro de turismo está custando hoje R$ 6,38, a taxa Selic aparece aqui com 2% positivo e a poupança, sem variação, está rendendo 0,11% ao mês para você que quer guardar um dinheirinho. Esses são os indicadores econômicos atualizados para você.